Olá amigos da TV Impacto, Lorena Morena na rota do crime, manhã de segunda-feira, diretamente aqui da Delegacia de Polícia Civil. Vamos às informações de hoje? É, teve gente presa, teve gente comandada de prisão que foi dado cumprimento, teve embriaguez ao volante, teve de tudo um pouco nesse final de semana. Vamos começar falando por um rapaz que estava fazendo maior arruaça ali no bairro Maica. Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local, além de averiguar toda a situação de arruaça que o rapaz estava fazendo, ele tinha mandado de prisão em aberto contra ele. Tá aí, esse é Alisson Leandro Máximo, de 28 anos, ele que foi apresentado aqui na Delegacia de Polícia Civil, ficou preso. Tá aí, o rapaz estava fazendo arruaça e estava comandado de prisão em aberto. E olha só, teve também esse rapaz apresentado aqui na Delegacia, esse é o Aldo Xavier Pedroso. Esse rapaz levantou suspeito de que bateu em algum lugar, ninguém sabe onde ainda. O carro dele está batido, ele estava já só com o Janss no carro tentando sair do lugar, viu gente? O Janss estava sem o pneu e mais nada e isso mesmo, a Polícia Militar averigou a situação, chamou o goate que esteve no local e verificou que o rapaz estava visivelmente embriagado. É esse aí que você está acompanhando, Aldo Xavier Pedroso, ele foi conduzido aqui para a Delegacia. Nós conversamos com o agente Cruz que falou sobre a situação e também em seguida conversamos com o delegado plantonista, Aldeci Magalhães, que falou mais detalhes sobre esta situação. Será arbitrado, salários mínimos, ainda não sabe o quanto. Ele vai verificar a situação econômica do rapaz para colocar aí a fiança para que ele pague e seja liberado. O carro é esse que você está vendo aí que foi batido, não se sabe se foi em uma calçada, não se sabe se foi em alguém, não se sabe se foi em outro veículo, está ainda averiguando a situação. Até o prazer de momento não sabemos ainda qual foi, mas vamos acompanhar a entrevista. É, nós fomos acionados via NIOP, né, sobre esse sinistro de trânsito. Até no momento a gente não sabia a situação. Chegamos lá no local, na Avenida Cristo Rei, próximo à Travessa Turiano, Meira, bairro do Diamantino. Aí constatamos um cidadão alcoolizado dentro do seu veículo, com o veículo ligado, tentando ser vadice. Pedimos para ele sair do veículo, desligar o veículo e constatamos que o veículo estava abatido. O pneu só no Janso, aí o que acontece? Fizemos o procedimento, né, ele se negou, se recusou, é um direito dele, né, de fazer o teste de estilômetro. Ele se recusou, mas fizemos o nosso papel. Então, trouxemos ele aqui para a delegacia, para apresentar o embriaguez ao volante. E daqui por diante, a autoridade policial vai conseguir o procedimento de crime 306, dirigir veículo alcoolizado. Gente, agora pela manhã, início do plantão, foi apresentado nacional pela Secretaria Municipal de Trânsito, agentes de trânsito, abordaram o veículo com acionamento VNO, que ele estaria envolvido num sinistro de trânsito. Quando abordaram o condutor, verificaram que ele estava com dois sinais de ter gerido bebida alcoólica. Ele foi conduzido até a PRF para fazer o teste de estilômetro. Chegando lá, se negou a fazer o teste. No entanto, como apresenta esse sinal de embriaguez, foi conduzido aqui a autoridade policial. E está sendo, nesse momento, feito o procedimento flagrancial de uma informação de que ele teria colidido por uma vítima e não se confirmou até o presente momento. Somente a questão da embriaguez ao volante. Como é um crime afiançado, vai ser arbitrado a fiança por parte da autoridade policial. Se ele vier recolher, ele vai responder a liberdade. Vou conversar com ele para verificar a capacidade econômica do apresentado. E aí será, em seguida, arbitrado a fiança. E teve uma duplinha do pó que foi apresentado também neste final de semana. Os dois rapazes aí estavam em uma motocicleta. Ela levantou suspeita da polícia militar que fez a abordagem. Com eles foram encontradas uma quantidade de entorpecentes. Na verdade, mas precisamente com o Paulo César Soares Porto. Com esse aí, viu? O outro não tinha droga, foi liberado. Mas o Paulo, além de ter sido encontrado as drogas com ele, Também ele disse com quem ele teria comprado, quem que estava vendendo. E caguetou, mais conhecido pela alcunha de Manaus. Daí você já está vendo a foto. O nome do rapaz é Iranildo Santos da Rocha, conhecido como Manaus. Foi apresentado junto com o Paulo. Os dois foram trazidos para a delegacia de polícia civil. Foi encontrado maconha, celulares, dinheiro. Todos os dois foram presos em flagrante aqui neste final de semana. Daí você acompanha Paulo César Soares Porto e Iranildo Santos da Rocha. O rapaz foi apresentado também aqui neste final de semana. Estava com posse ilegal de arma de fogo. Foi ali na Avenida Mendonça, furtado, quando ele foi abortado. Com ele foi encontrado essa arma que você está acompanhando e munições. Ele não tinha documentação para estar desfilando aqui em Santarém de posse de arma. A polícia fez o correto, conduziu o rapaz aqui para procedimentos cabíveis aqui na delegacia de polícia civil. Esse rapaz aí da foto é o Francivaldo da Silva Lima. Esse fato aconteceu ali na Avenida Mendonça, furtado. Tem notícia boa? Vamos encerrar com ela? Gente, olha, duas motocicletas foram recuperadas pela polícia militar do terceiro batalhão. Inclusive, uma foi já entregue. A gente não conseguiu pegar as imagens, mas a segunda chegou agora no clarear do dia. aqui na delegacia. Olha só aí, você está vendo ela chegando. Essa motocicleta foi tomada de assalto do seu proprietário. A polícia militar conseguiu recuperá-la lá no bairro Salvação, na rua Jato Piranga. O sargento Magalhães falou aí sobre ser recuperado duas motocicletas. Vamos acompanhar aí. O senhor ainda não conseguiu encontrar o meliante? Negativo. O barra que, devido à falha de informação entre as situações e a demora para chegar a informação da TVTL, eles conseguem lograr isso aqui na rua. Olá, hoje eu estou aqui na loja Super Mix e vim mostrar um pouco desse espaço para você, viu? Aqui tem um mundo de utilidades domésticas. Você pode vir aqui, você que quer algo para a sua casa, é só correr aqui. Temos estacionamento amplo, viu? Tanto aqui na loja da Mendonça Furtado, quanto na da Muiráquitã. Precisou? Então vem pra cá. São diversos departamentos com uma grande variedade de produtos para você escolher. Super Mix, menor preço, impossível.